Música Olá meus caros e bem vindos ao detonado de Assassin's Creed Unity Na nossa procura pelos enigmas de Nostradamus Este aqui será a solução do enigma de Nostradamus de Aquário E ele é um dos enigmas difíceis já do jogo, começa a ficar complicado É que, na verdade, a localização dele todos são próximos um do outro O problema aqui é que eles são difíceis de decifrar Então talvez este vídeo seja muito útil para você O primeiro enigma está na torre onde enfrentamos o Pique das Galáxias Vai ter um pequeno spoiler aqui Nosso semi-boss, antes de de fato vermos o final do game Se bem que nem foi tanto spoiler assim, mas eu vou parar por aqui também Porque esse é o tipo de vídeo que muita gente aparece do nada O primeiro vai estar bem ali, próximo de onde enfrentamos ele Bem fácil de achar, na paredinha Aqui, na origem da vida... Eu não consigo ler daqui, desculpem, mas vamos lá O próximo vai estar lá embaixo, próximo da... Próximo da entrada do portão Tanto que o próprio enigma diz próximo do portão Então vamos lá descer daqui do Paranawian Lembrando que, graças a essa descida maravilhosa É tão simples descer, porque antigamente era o capeta E eu estou com a roupa do nosso querido amigo Sheikomak Do Assassin's Creed Rogue Cujo eu não joguei ainda, quase morri aqui porque eu sou um trouxa E quem que estivesse perguntando Cai, cadê o Rogue? Faz o Rogue Eu vou fazer a gente em janeiro que sai pra PC, ok? Aí tem a galera super gentil fina aqui Que acha que pode fazer alguma coisa Mas... Nosso querido amigo francês maluco aqui Consegue dar conta tranquilo, não é mesmo? Com a espada do paraíso Nome irônico pra caralho, né? Mas enfim Então Aí enfim, faz favor pra nós Depois você faz uma sopa Então vamos lá Próximo está do lado da fonte Use sua visão dos Paranawian para enxergar Enxergando o enigma Teremos o último O último é descendo a escadaria Qual delas eu não lembro, vamos ver Acho que é a próxima do portão, então deve ser aquela ali, ó Isso mesmo Próximo de uma do Marquelo É, no próprio castelo aqui Como eu disse, esse aqui é tudo bem próximo do outro Normalmente Esses animais estão ficando chatos e longes pra cacete Imagina você decifrar um troço desse Ainda bem que temos aquele da amiga internet Mas imagina decifrar isso aí E, cara, isso leva anos pra fazer Sério E não existe uma platinação, digamos assim Quanto a esse traje Mas é pra liberar mesmo Também porque é uma parte importante do game, né, galera Então desse aqui Não importa se a galera te viu Você foge que eles não vão conseguir te alcançar mesmo Então, né, tanto faz Correndo Não, não é pra esse lado É pro outro Pulei para Inaway aqui Na verdade não precisa pular Eu acho que tem que voltar Ah, não é aqui mesmo Não é aqui Era ali atrás Vamos voltar Isso Como é disso, ninguém vai te alcançar aqui Whatever Depois você dá um fast travel E seja o que Deus quiser Aqui está o último Meio encriptado, talvez Quem sabe Mas aí está Este é o de Aquarius Este foi o último Enigma de Nostradames Então é isso Espero que tenha gostado Espero que tenha ajudado você Nesses paranoias bizarros Que são desses enigmas Então é isso aí Falou E tchau Até o próximo enigma Tchau Tchau Tchau